É que eu me casei Terra de piranha, fuma setback Penso da coronha denuncia, entra a deck A quebrada é medonha, mas não pros moleque Os bancos pra maconha e nós diverte de uma sete Terra de piranha É tudo piranha, tudo piranha DJ Skype, manda pra safadinhas É tudo piranha, é tudo piranha É tudo piranha, é tudo piranha É tudo piranha, ela vai ficar na hora É tudo piranha, tudo piranha DJ Skype, manda pra safadinhas É tudo piranha, é tudo piranha É tudo piranha, é tudo piranha Na 17ª piranha É tudo piranha, é tudo piranha É tudo piranha, é tudo piranha Pra safadinha, pode chamar Essa pota de paixão Pode chamar Essa pota de paixão É de favela, ela vai ficar na hora 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 É de favela, ela vai ficar na hora